Sabe Raquel, boneco Ken Braia, vocês vão ficar com mais um caprito especial da novela de Barbie e boneco Ken que se chama Maria Mercedes A aventura da Barbie Maria Mercedes já já vai começar para vocês direto da cidade de Barbie Holândia, de Itaperuá, Hollywood no ar a novela Barbie Maria Mercedes você vai ficar com caprito 14 agora Maria Mercedes já vai começar no caprito interior, os últimos capritos dessa trama a Movina tá arretada, que não conseguiu o plano que ela queria pra destruir a Maria Mercedes tudo que ela faz não dá certo ela foi ver o advogado que ela queria acabar com ele o plano dela falhou, ela tá com mais raiva da Maria Mercedes agora fica com mais um caprito de hoje e os últimos capritos dessa trama Ah, minha Nossa Senhora de Guadalupe eu tô gostando, é o Mercedes, ó a fila Mercedes, eu quero flores eu quero tomar bilhete de loteria me dá um que flores o que você quer? vermelha do amor ah, você vai gostar dessa daqui essa daqui é muito boa e você senhor, o bilhete de loteria aqui, ó ah, tá gostando do equilibrista oi Mercedes, oi amigo oi Mercedes, você não tá rica mas eu tô aqui no trampo eu consegui aquilo que eu queria meninos, que fofoca você trouxe eu comprei um apartamento minha família já se mudou você vai se casar com o Jorge Antônio? ele me pediu um casamento me pediu um namoro ainda vou pensar ele quer rodar um golpe em você todo mundo fala isso até meu advogado fala que ele tá viajando pra não me casar com aquela família quer me dar um golpe Miria, por que você tá zangada, Miria? por que o Jorge Antônio não vem me ver? eu já estou muito chateada depois que morreu Santiago já faz muitos dias que ele não vem me ver eu soube que ele vai casar com a Maria Mercedes com a viva de Santiago não brinca aí eu vou brincar ele não vai se casar com a viúva mas a mãe dele quer que se case pra tomar todo o dinheiro se for por isso eu aceito mas ela não vai ficar com ele porque o Jorge Antônio é meu eu não me chamo Miria mística não me chamem de mística ai que raiva não tô nem aí que a Maria Mercedes disse que o dinheiro é da família eu vou pegar um pouquinho prestado não vai fazer falta a gente já tá nesse apartamento minha irmã tá ali distraída minha outra irmã Mercedes não tá aqui não manda em mim Mercedes não manda em mim ela não é minha mãe e tadinho do velho vai levar a culpa no dinheiro que eu assumi e você diz a pinça que ele pegou dinheiro pra gastar com cachaça eu não tô nem aí porque eu minha irmã é rica casou com um milionário herdou tudo ela vai ter muito dinheiro quantos ela quiser até pode comprar vários carros vou pegar um pouquinho emprestado ali o senhor está ela tá naquela planta eu vou pegar um pouquinho emprestado e eu não tô nem aí vou surrupir a minha irmã ou eu não me chamo Wallace até nunca Maria Mercedes eita dinheiro grana 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 eu Wallace vou tirar vida eu vou tirar vida vida sabe que vida que eu vou tirar vida de patrão agora com essa grana da Mercedes que eu vou torrar o Wallace é muito mal o Wallace sou mal e vocês querem ser mal igual eu irmão da Maria Mercedes entra na escola que eu ensino que bonito papai eu Mercedes eu não tô nem aí irmã idiota vai me dando dinheiro deixando em casa que eu e seu irmão vou surrupiar e papai que leva a culpa aquele bêbado infeliz esse é o hotel rubi o que é que o senhor quer o que é que eu quero ó ter um grana e pra que você jogar dinheiro nas minhas costas aí tá vendo minha grana eu quero um quarto de luxo quero uma suíte de luxo e traz uma garota para mim qual garota você quer ruiva loura morena asiática eu quero uma japonesa anda aí eu quero meu banho eu sou rico chá bem senhor oxe que senhor estranho meu nome é Wallace Wallace Monte eu sou milionário e eu quero um carro zero quilômetro o que você quer do carro azul vermelho preto prata brindado eu quero um carro brindado eu quero um carro de luxo e traz um relógio de ouro para mim mais de sete milhões de dólares está bem esse senhor é chato olha que homem chato nesse hotel gatinho olá eu sou japonesa o que você quer joga dinheiro em mim estou ardendo dinheiro é isso que você quer só mete isso gatinho eita vem aqui minha gata agora massageia meus pés chá bem me beija hum vida boa essa vida que eu gosto de malandro coitado do papai não estou nem aí uhul obrigado Mercedes obrigado amor eu vendi tudo hoje para vocês até logo meus amigos até logo Mercedes até logo ai oh Jorge Antônio o que você está fazendo aqui quero conversar com você Mercedes venha cá vou conversar com ele espera que eu vou guardar as coisas já volto você espera eu espero ah quem será que Jorge Antônio quer Mercedes você herdou o dinheiro do meu primo Santiago Tiago você ter tanto dinheiro você ter tanto dinheiro para que trabalhar eita não sou igual você de golô eu trabalho bem que o Santiago falou que vocês não prestam eita o Santiago não conhecia muita gente conhecia se são parentes a gente chamava ele ele que era grosseiro deixa o Santiago descansar em paz deixa a memória dele é o que você quer e a proposta que eu te fiz você quer casar comigo meu advogado disse para eu não confiar em vocês que vocês vão fazer eu de idiota eu não sou besta não eu não sou besta não você tem namorada minha eu vi você no restaurante com ela eu não sou besta você está querendo me dar o golpe eu mexer eu não dou o golpe não você não disse que se você quiser devolver eu devolvo mesmo não roubei nenhum dinheiro eu não sou ladra Santiago deixou para mim porque ele quis se eu quiser devolvo o dinheiro de Santiago para vocês não precisa a gente casar mas Mercedes eu estou apaixonando por você olha nos meus olhos veja que eu não estou mentindo que mente rouba eu estou gamada você quero casar contigo eu quero ter filho e formar formar uma família que eu não aguento mais ficar sozinho é verdade você me ama é Mercedes case comigo você aceita casar comigo meu amigo está ali de prova o Lucas pergunte o Lucas que eu só penso em você Lucas não mente se quiser é bebê do para que você quer ficar bêbado porque diz que bêbado sempre fala a verdade que bêbado é igual criança pequena sempre diz a verdade não Jojo Antônio não precisa dizer essas coisas acredito em você e a Miriam eu terminei ontem com a Miriam por isso que eu não fui percurar você viu que eu não estou mais indo percurar ela eu vi você não está mais saindo de casa então já terminei com ela não tenho mais nada com ela não só quero ficar contigo aceita casar comigo tá bem eu aceito sua proposta de se casar comigo eu vou se casar com o Jojo Antônio aê parabéns Jojo Antônio Mercedes obrigado obrigado se casar com o Jojo Antônio Lucas e que parabéns obrigado te amo Jojo Antônio te amo Mercedes agora essas coisas vão mudar porque hoje a partir de hoje Marinha Mercedes vai ser esposa do meu filho estou feliz pelo esse casamento é você está feliz que o seu plano vai dar certo coitada de Mercedes ela não sabe o que espera meu amigo vai ser eu gemar eu estou feliz Mercedes eu vim para o seu casamento é Mercedes só pode essas duas pessoas da vila vim para o meu casamento cadê minha noiva mamãe eita eita patrão o que é o Aurélio sua noiva já vai chegar estou muito nervoso filho eu sabia do que eu combinei com você sim mamãe eu não vou deixar de cumprir irmão parabéns por se casar com a Mercedes fazer ela feliz não me decepcione sim Alessandra meu filho eu estou feliz com o seu casamento obrigado mamãe meu amigo eu estou feliz obrigado vou ficar aqui minha noiva oxe aquela é Maria Mercedes ela vai se casar sim minha nora vai se casar toda malombenta eita não fala assim dela está bem oxe Maria Mercedes Maria Mercedes vamos se casar Jorge Antônio vamos vamos Mercedes estamos reunidos aqui amigos testemunha e familiar para unir essas duas almas Jorge Antônio e Maria Mercedes de Leão de Leão o que rapaz Solis Solis não Santos Maria Mercedes Santos Oliveira e Maria Mercedes Oliveira Geremilo Geremilo e Jorge Antônio se tem alguém contra esse casamento fale agora se cale para sempre ninguém então vamos prosseguir Maria Mercedes é do coração do seu mundo você quer se unir esse Pais Palho do Jorge Antônio eu aceito Jorge Antônio você quer unir a Maria Mercedes eu aceito então que Deus uniu realmente o homem nos separa no nome do pai no nome do pai do filho o expressão amém amém casamento civil é muito importante diante da lei dos homens eu declaro oficialmente Maria Mercedes você está unida em matrimônio com Jorge Antônio eu torno ele seu marido Jorge Antônio eu torno ela sua esposa fique em paz o casamento está cerrado oficialmente declaro marido e mulher pode beijar a noiva Jorge Antônio pode deixar meu plano saiu do jeito que eu queria mamãe não presta eu sou demais vivos noivos viva viva parabéns parabéns amigo seja irmão é casamento lindo não acha senhora não acha senhora é senhora seu filho desencalhou é eu acho esse casamento tem que durar pra vida toda e o filho que meu amigo tiver com o seu com a sua protegida senhora o seu meu amigo o seu filho tiver com a Maria Mercedes vai ser um filho bonito porque forma um casal bonito que eles dois tem tudo a ver Deus é mais não quer esse castigo de ter neto da malombenta mas mamãe ela é sua nora agora só é pro meu plano mas nunca meu filho vai dormir com essa mulher eu juro filha Alessandra eles vão dormir no quarto separado eu não me chamo Movina porque se não eu separo os dois eu prefiro ficar pobre na miséria do que meu filho eu dormia com essa molombeta dos infernos que foi esposa do Santiago daquele infeliz eu não me chamo Movina ó meu amor nosso quarto não é lindo nosso quarto eu vou dormir no meu quarto mas você se casou mas mas Jorge Antônio você casou comigo Mercedes eu não vou dormir com você mas você é meu marido você não pode fazer isso comigo você jurou diante de Deus na frente da Virgem de Guadalupe que você não ia ser ruim comigo que ia ser fiel eu vou ser fiel eu nunca vou te trair mas a gente vai dormir separadamente você aqui no seu quarto e eu no meu eu já tenho meu quarto mas amor fica fica vem vem fica Maria Mercedes sinto muito eu não vou ficar com você boa noite eu tenho que ver a Miria até logo Maria Mercedes ela querendo que eu dormisse com ela porque meu marido não me ama porque bem que bem que a cigana falou que no meu casamento eu ia perder um marido e o outro não ia me amar porque eu sofro na vida que adianta ter esse luxo se meu marido não me ama o Santiago não era pra você ter deixado nada para mim não era pra ter se casado se consentia papai eu quero meu pai o Antônio cadê ele Mercedes que é Alessandra sua cunhada ele saiu o que deu meu irmão nessa noite de lúpica com ele ele devia estar aqui ele me deixou foi procurar a Miriam Mercedes sinto muito com respeito mas sua roupa é brega eu acho que seu marido não quer dormir com você tô bem Mercedes você não se arruma se você fizer aula de etiqueta faça senão você vai perder seu marido você quer perder seu marido não eu te ensino algumas coisas básicas mas vai pro apartamento que você comprou lá tem uma vizinha que ela já foi rica um dia ela pode ensinar aula de etiqueta paga o curso fique bonita se transforma uma dama que meu irmão te dá uma chance aí você vai segurar seu homem por que você tá sendo legal comigo porque eu não concordo o que a minha mãe tá fazendo com você e o Aurélio antes eu não gostava de você agora percebo que você é boa moça se você não quer perder meu irmão Mercedes para de ser assim da roça se veste bem amarre seu homem igual vou amarrar o Aurélio ela é apaixonada pelo Aurélio vou fazer isso que ela mandou eu não me chamo Maria Mercedes eu quero curar a mulher para me ensinar a etiqueta e eu vou ficar com meu homem eu vou ficar e eu vou ficar com meu homem Obrigado.